Boa tarde meus amigos, o vídeo 3 desta caminhada desta tarde do 25 de Abril, dia especial para Portugal, dia da liberdade, dia dos escravos nas espingardas. Aqui vos vou tentar filmar o máximo porque a bateria está a terminar, então quando ela acabar, olha, peço desculpa, vocês já sabem porque é que o vídeo acaba bruscamente. Eu balanço muito o telemóvel porque a Deise vai sempre aos puxões, conforme puxa, eu tento segurar, mas abana sempre. Tipo, a imagem. A bateria já deu sinal de fraca, mas vamos dar a volta por aqui, para apanhar uma imagem com mais cor. E em breve vai desligar. Não sei quando, mas não dá para ver com o vídeo a rodar. Devagar, Deise. Infelizmente, não posso te largar. Espero que estejam bem, mais uma vez, vos agradeço e quem não for inscrito, que se inscreva, não se esqueçam do meu likezinho, compartilhem, se quiserem. Se inscreva, me sigam. Enfim, na época das flores. Há flores por todo lado. Aqui, cerejeira em flores. De flores. Uma cerejeira de jardim. Nas casas, com uma arquitetura muito bonita, adoro. Queria ver se chegava ali ao pé das tartarugas ou cagades ou o que é aquilo, eu não sei bem como é que eles chamam. É um bicho que eu, sinceramente, não gosto. Gosto dos animais, mas não para mim. Não sei dizer o que é um cagado ou uma tartaruga. Eu penso que as tartarugas são grandes e os cagados são mais pequeninos. Mas, bom, chamo-lhe tartarugas e eu chego a um ponto que não chego a saber. É igual, não é, meus amigos? É igual. Que seja um nome ou outro. Aqueles são pequenos. Não muito pequenos, ainda há mais pequeninos. Aqueles até... Começam a olhar-lhe uma fontana. Agora eu ia correr, mas não dá para ver. Eu adoro ver aquilo assim num jardim, mas está muito fechado. Então estamos na vila de Jutá-Mezeril. É um sítio muito tranquilo e é bonito. Eu gosto muito aqui de observar os jardins aqui das pessoas. E a beleza da natureza, é claro. Mas a mão humana tem feito milagres. É ou não é? Sim, olhem por isto, tão bonitinho. É que ainda escapou por um momento. Primeiramente, mas para aqui construir isto tudo. Já começaram a olhar para baixo. Vai subir. Não deixam campo nenhum verde por aqui. Dentro. Uma tristeza. Mas pronto. E ainda bem que as pessoas fazem poucos filhos. Porque senão, ainda tinham que construir muito mais. Os maus fazem a festa. É o gorila ali a guardar a casa. O chimpanzé, não sei o que é. E o cãozinho ali ao observar quem passa na estrada. Um bulldog. E este mante branco aqui, de flores. Vamos lá. Onde eu habito, as gralhas, parece mais corvos que as gralhas, não sei, é o que já me disseram, são gralhas, se é de corneia, comem tudo, não escapam o ninho, não escapam o passarinho novo, eles comem tudo, ou elas, ou o que aquilo é, beleza. Gente, hoje nós vimos, também não ímos a reparar, não é, Deise? Ímos a olhar para a beleza das flores, que nem olhámos para as tartarugas. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau hine Notes. Tchau. 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 Deixa-me ver melhor a água aqui. Oh, Dayce. Desculpem, tinha que dar a volta. Porque ela não se vira. Muito lindas estas árvores. Olha, Dayce está. Parece que vem mesmo aí uma chuvada. Está bem meia gordura. Estamos muito longe e tenho um casaco. Para pôr pelos costos. Não puxas, Dayce. Não podes ver cão, tu. Tropecite. Não, não se torne. Dayce. Ah, tu me casses o dolo. Olha. A pepinier de Milão. Aqui está. Ah, elas trabalham bem. E muitos arbustos para vender, não? Dayce. Pensavas que o tronco era? Era um cão ou quê? Terrível este animal. Terrible este animal. Ah, este ser novo, ah. Ah, meus amigos. Os meus amigos assim de meia idade. O que é que vocês acham, não é? Quando éramos jovens, também éramos assim, cheios de energia. Ai, que Deus nos aconcerve. Ainda não sei o que é chegar a 90 anos. Gostava de saber. Ainda não sei o que é chegar a 90 anos. Mas tarde vai ainda. Só para estar lá numa cama, vale mais Deus nos levar. Já sei o que é chegar a 90 anos. Já sei o que é chegar a 90 anos. Vai fazer aqui um jardim privativo. Estava sempre cheio de erva grande. Já está mais soladinho. É um bombosalvo que eu adoro. Muito bonitinho. Vamos embora. Está chovendo aí. Está chovendo aí. Um vídeo que é assim. Acho que é no TikTok. Está chovendo aí. Aqui está chovendo. Agora também. Aqui também está chovendo. Gosto muito de vos ouvir, meus irmãos brasileiros. A vossa pronúncia é muito linda. Em Portugal fui servida por muitos brasileiros e brasileiras. nas lojas, no táxi, onde é que já foi, nos restaurantes. Muitos irmãos brasileiros que são muito simpáticos. Que Deus vos abençoe. Que nós, portugueses, recebemos-vos muito bem no nosso país. Nós estamos a precisar. Nós, quer dizer, eu saindo lá, mas há muita... Nós fugimos, mas para vós é muito bom para arranjar papéis para a Europa. Não propriamente para ficar, como muitos fazem. Depois já tem o caminho aberto para a Europa. Eu vou ali filmar um bocadinho daquele jardim que tem muitas tulipas. Muito lindo. Vermelhas e algumas amarelas. Aqui é covos, todos em flor. Não fizeram jardim este ano ou ainda não começaram. Como podem ver, é muito bonito. Mas o dono está lá, então vamos embora. Nós já vimos ao longe. Temos que deixar a privacidade do senhor. Bom, meus amigos, eu vou acabar aqui o meu vídeo porque eu vou ter que pôr no capucho. que chove bem. Vou-vos deixar aqui nestas lindas e perfeitas tulipas de uma beleza extraordinária. Até ao próximo vídeo. Fiquem bem. Fiquem com Deus.